Muita gente incluiu o desejo de parar de fumar nos planos para esse ano. Aqui no Brasil, cada vez mais pessoas conseguem alcançar essa conquista e o número de fumantes vem caindo ano após ano. O Ministério da Saúde, para reduzir o tabagismo ainda mais no país, lançou uma plataforma interativa que reúne informações sobre a prevenção e o combate ao hábito de fumar. Antônio começou a fumar ainda criança, aos 12 anos. Agora, com 44 anos, ele consome duas carteiras por dia. Mas em apenas uma noite de balada, chega a consumir três carteiras, nada menos que 60 cigarros. Ele sonha em vencer o vício. É difícil para deixar de fumar, é difícil, difícil. Eu já tentei, já tomei tanto remédio, não deixa não. A luta contra esse inimigo tão pequeno é também o desafio diário desse instrutor de autoescola. Ele começou a fumar aos 14 anos. Hoje, com 34 anos, consome 40 cigarros por dia. Para tomar um café e não fumar um cigarro, a pessoa que é viciada, dependente da nicotina, ela já fica nervosa. Antônio e Fábio ainda não conseguiram largar o vício, mas o número de fumantes está caindo no país. Segundo uma pesquisa da Vegetel, em 2006, eles representavam 15,7% da população com mais de 18 anos. Esse número caiu para 9,5% em 2020. A queda mostra o resultado de políticas de combate ao tabagismo, como, por exemplo, a proibição de propaganda de cigarros e a advertência sobre o risco à saúde estampadas nos maços de cigarro. Mas o Ministério da Saúde quer reduzir ainda mais o número de fumantes no Brasil. Para isso, lançou uma plataforma online com conteúdo interativo sobre prevenção e controle da doença. É a linha de controle do tabagismo, voltada para cidadãos, profissionais de saúde e gestores públicos. Facilita muito para o profissional de saúde, porque fala desde como identificar a pessoa tabagista, como classificar o nível de dependência, quando que se deve encaminhar ou não para essa atenção especializada e como fazer o tratamento tanto medicamentoso quanto não farmacológico. A pesquisa Vigitel, que significa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, é realizada periodicamente pelo Ministério da Saúde. Para acionar a linha de cuidado do tabagismo, basta acessar esse endereço que aparece aí na sua tela.